o que pregam, e nós nessa gestão temos pregado muito isso, a questão do respeito. E o que nós estamos vendo aqui hoje é respeito. E quando eu falo de respeito, eu falo de um respeito que nasce a partir dessa idade. Porque as crianças, e nós temos tantos exemplos por aí, as crianças não tem uma coisa que nós adultos criamos com o tempo, que é o preconceito. Nós vemos, e temos vários exemplos de crianças, e não apenas negros e brancos e outras etnias que têm cor, mas pessoas que nascem em lugares diferentes, e por nascer num lugar diferente, acabam ganhando um título que não é delas. Então, crianças palestinas e crianças judias, que se você colocar as duas juntas e são crianças, elas jamais vão brigar uma com a outra, porque elas ainda não têm uma coisa que nós temos, quando ficamos adultos, que é o preconceito, que para mim é a maior falta de respeito que existe com o ser humano. Então, as crianças, quando estão aqui muito bem representadas, e o nosso corpo docente, os diretores estão aqui, é esse trabalho que a gente quer ver acontecer. Que as crianças, ao sentar junto, e ouvir as crianças brincando aqui agora há pouco, e a gente olha para as crianças, ver a diversidade da formação do nosso povo, e ver a convivência tão pacífica, tão tranquila, que isso continue, e que a gente tenha uma população daqui a 10, 15, 20 anos, com muito mais respeito do que a gente tem hoje. Esse é o nosso desejo. Eu vi aqui em cima a exposição, que depois vocês terão a oportunidade de visitar, e eu quero convidá-los a visitar, vocês vão perceber coisas muito bacanas. A cultura que os nossos professores, as nossas escolas privilegiaram, ao fazer esses trabalhos, elas mostram exatamente a nossa preocupação em dizer como é que as pessoas agiam há 200, 300, 400 anos atrás, como é que elas construíam as coisas. As bonecas construídas, é porque não se tinha condição de ir até uma loja, Mundo dos Brinquedos e outras lojas por aí, comprar uma boneca. Então ele tinha que pegar um pano, tinha que enrolar e fazer aquela figura do ser humano. E as meninas, a Ana Adélia está aqui, a Júlia, o pessoal sabe que a Rosa, que eu gosto muito do trabalho dela com as bonecas também, a gente sabe que essa construção, que os negros trouxeram para nós, para mostrar o quão importante é você trabalhar com sobra de material. Tanta coisa boa a gente tem no Brasil hoje, que aprendeu, é que os negros nos ensinaram, e aprender com aquilo que eles tinham, de fazer um povo guerreiro, um povo que não se importava com pouco, do pouco fazia muito, a nossa feijoada, os nossos festivais, tanta coisa boa que a gente tem. E eu fiquei maravilhado quando eu vi a exposição, e vi a cultura, por exemplo, dos orixás, muito bem demonstrada, muito bem trabalhada dentro das escolas, porque é a cultura do povo que veio e que se misturou com a gente. Eu acho que hoje nós não temos mais diferença, meu pensamento é esse, porque a gente aprendeu a ter respeito. Respeita-se a cultura do outro, a partir daí você passa a ter respeito pelo ser humano. É isso que a gente pensa, é isso que a gente prega na educação, e é tão gostoso ver, num dia desse, que a gente consegue reunir tantas pessoas de culturas, de etnias diferentes, num mesmo lugar, para a gente poder se sentir tão bem, junto um com o outro, sentir o gosto de estar junto. Então, muito obrigado ao prefeito, pela gestão, por nos mostrar esse caminho, obrigado a todos vocês que fazem com que isso aconteça, porque se o prefeito disser, mas a gente não fizer, também não vai acontecer. Então, muito obrigado a todos, que a gente tenha outros tantos momentos como esse, de felicidade na nossa vida ainda. Muito obrigado. Ainda em tempo, eu não poderia deixar aqui de agradecer, de uma forma especial, a todos os conselheiros do COMPIR, chamado COMPIR, que é o Conselho Municipal de Embalhada Nacional, como o Fernando citou anteriormente, criado na gestão de intergeno, nessa gestão. Então, nosso muito obrigado. Obrigado também ao funcionário da Câmara de Vereadores, temos aqui a conselheira Luciana, também que está presente aqui. E, de uma maneira especial, não vou me esconder, agradecer a essa rapaziada, o nosso pessoal do Moconeve, que vai seguir fazendo a apresentação. Obrigado a todos. Prefeito, palavra do senhor. Não preciso subir aqui, né? Bom, bom dia a todos. A gente conseguiu quase cumprimentar todo mundo quando eu cheguei. Fernando, nosso presidente do COMPIR. Sidney, com suas palavras muito apropriadas aqui hoje. O Elson também, sempre deixando um belíssimo recado. Aos nossos alunos, nosso futuro da nossa cidade. A todos os profissionais da educação que estão aqui. Todo o nosso pessoal do Moconeve. O Francisco se divide com tanto carinho aí ao Moconeve, que é a nossa parte da nossa cidade. Enfim, um dia importante, uma semana importante. Uma semana de consciência negra. O Sidney foi muito feliz quando lembrou aqui a história. Eu acho que todos aqui fizemos a história do nosso município. Nós estamos aqui hoje, né? Nessa cidade que é tão gigante quanto a gente fala. A gente usa o slogan gigante para... Porque é uma cidade gigante. Uma cidade especial. Uma cidade guerreira. Uma cidade que luta pelo crescimento. Um crescimento com qualidade. Eu tenho que fazer um depoimento. Eu passei aqui quando teve um campeonato de balonismo recentemente. Eu fui de balão. Fui com aquele balão grande lá. Passamos em cima da cidade aqui no sábado, no domingo. E realmente a nossa cidade é uma cidade que é de se orgulhar pela sua qualidade e pelo seu crescimento. E aqui todos fizeram isso. Os alemães, os italianos, os negros, os húngaros. Todos lutaram muito para que essa cidade tivesse chegado onde eles estariam no dia de hoje. E um exemplo... Um só exemplo é que era a situação do... O Cine citou o nome do seu Emílio da Silva, que é pai do seu Eito. E se hoje não é o maior, é um dos maiores empreendedores da nossa cidade que ajudou a fazer com que a cidade crescesse, pudesse proporcionar aí trabalho para a nossa região. Então, isso mostra realmente a grande qualidade da nossa população. E eu acho que falei no ano passado que uma família que sempre foi... Se não for o melhor amigo do meu pai, do meu avô, meu avô é a família do Tupi. Do Tupi que era nosso amigão, do pai do César que trabalhou conosco na prefeitura, que era uma pessoa negra, e que estava direto conosco, uma família que a gente cresceu junto, com o César e com os irmãos todos do César, a gente praticamente foi criado junto. Então, a gente tem uma grande história aí que eu sempre relembro do César e com os irmãos do César. Enfim, essa é a nossa Jaraguá, que está aqui hoje graças à força de todos, e que nós temos que continuar assim. Fernando, por isso que a gente fez questão de apoiar a criação do Conselho, para que a gente... Nós temos muito para lutar pela frente, queremos fazer com que essa cidade continue sendo ainda mais especial, que ela tenha ainda mais qualidade de vida para a nossa população, para os nossos jovens, que eles cada vez mais têm mais saúde, mais educação, e entra o papel aqui de cada escola, de cada diretor, de cada professor. Nós temos... O Elcio está participando praticamente cada semana, cada mês aí, de trabalhos internos, para que a gente possa cada vez mais melhorar a educação da nossa... Já somos um exemplo, já somos uma referência para o Passando Academia no Brasil, mas nós sabemos que cada vez mais temos desafios pela frente, que a gente precisa preparar essa turminha aqui, para realmente estar cada vez mais forte na nossa cidade. Então, tenho a certeza que todos juntos vamos fazer assim, essa cidade ainda mais forte, mais gigante. Então, parabéns, e essa semana a gente teremos uma série de eventos, eu vou procurar estar o mais presente possível, eu vi lá, na semana toda tem nas escolas, enfim, onde eu pudesse estar presente, né, André? Então, a gente vai estar... Então, parabéns a todos vocês, que a gente continue cada vez mais juntos. Obrigado. Muito bom essa participação. Ainda rapidamente, antes nós iniciamos a prestação cultural, quero agradecer aqui, de coração, a nossa maestrina, da musicista, Beth Miller, e pediria uma salva de palmas, que ela conduz com muito carinho. Quando a gente fala que alguém que a gente vai estar mais de 30 anos, o prefeito a gente se emociona, viu? Não vou. Não é, Dane? Então, e também quero, digamos, agradecer a todos, mais uma vez pela presença, a imprensa também, e aqueles que estão aqui participando. E também aqui temos a...